Olá a todos, meu nome é Gabriela Giusti, eu sou formada em Engenharia Ambiental pela Universidade Federal de São Carlos, Campus Lagoa do Sino, e atualmente sou mestranda no Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Uso de Recursos Renováveis na UFSCar Campus Sorocaba, onde também faço parte do Grupo de Pesquisas em Engenharia da Sustentabilidade. No mestrado, trabalho com o tema de danos na saúde humana devido ao poluente atmosférico material particulado dentro da avaliação do ciclo de vida. Neste projeto, eu sou orientada pelo professor Diogo Aparecido Lopes Silva e co-orientada pela professora Yara de Souza Tadano, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. O start da nossa pesquisa veio pensando em reduzir as incertezas existentes atualmente em estudos de avaliação do ciclo de vida desenvolvidos para o contexto do Brasil e também na relevância da categoria de impacto e formação de material particulado, visto que este poluente é responsável por diversos danos na saúde dos seres humanos, como, por exemplo, ataques de asma, bronquite crônica, doenças cardiopulmonais, câncer de pulmão e até mesmo morte prematura. A avaliação do ciclo de vida é uma técnica de mensuração de impactos ambientais ao longo de cadeias de produção de bens ou de execução de serviços. Utilizada internacionalmente, ela é desenvolvida através de quatro etapas, sendo que a avaliação do impacto do ciclo de vida, foco do nosso trabalho, é identificado com a terceira etapa. Nessa, os fluxos inventariados na fase de inventário do ciclo de vida são então convertidos em impactos no meio ambiente, na saúde humana e na depressão de recursos. Essa conversão é feita através de um número chamado fator de caracterização, que tem por objetivo pesar os fluxos de material e energia em termos de impactos no meio ambiente. Esses fatores são obtidos através de modelos de caracterização, que são desenvolvidos para diversas categorias de impacto, como, por exemplo, aquecimento global, toxicidade humana, escassez de recursos e formação de material particulado, que é o nosso foco do trabalho. Acontece que os modelos para a formação de material particulado existentes atualmente na literatura foram desenvolvidos para contextos geográficos diferentes do brasileiro, de forma que os estudos nacionais tendem a utilizar fatores que não foram desenvolvidos pensando especificamente nas condições heterogêneas que existem no nosso país. Como isso é algo recorrente para outras categorias de impacto dentro da avaliação do ciclo de vida, no ano de 2014 foi fundada a Rede de Pesquisas em Avaliação de Impacto do Ciclo de Vida. Uma rede de pesquisadores brasileiros que visa, que tem por objetivo estudar, recomendar e também desenvolver modelos de caracterização para as categorias de impacto de avaliação do ciclo de vida para o contexto do Brasil. Dessa forma, o nosso trabalho visa também contribuir com os trabalhos que estão sendo desenvolvidos atualmente por essa rede de pesquisadores. E, diante de todo esse cenário, o objetivo da nossa pesquisa é avaliar os modelos de caracterização existentes atualmente para a formação de material particulado e recomendar aquele que seja mais adequado para ser aplicado em estudos no contexto do Brasil. Visando atender este objetivo, nós fizemos um levantamento bibliográfico de todos os modelos de caracterização que existem atualmente na literatura, fizemos uma leitura crítica desses modelos e uma pontuação deles com base em critérios pré-estabelecidos. Os modelos mais bem classificados foram então identificados como os mais recomendados para serem utilizados em estudos de ACV no Brasil. Com base na nossa análise, dos 16 modelos que levantamos, identificamos quatro que tendem a reduzir as incertezas nos estudos do Brasil. Esses quatro modelos possuem uma abrangência global, ou seja, nenhum modelo dos 16 foi desenvolvido especificamente para o contexto do nosso país. No entanto, o uso de um desses modelos tende ainda a reduzir as incertezas nos estudos brasileiros para a formação de material particulado. Espero que esse resumo tenha sido capaz de transmitir a vocês um pouquinho do trabalho que nós estamos desenvolvendo e deixo aqui o meu agradecimento à atenção de vocês ao Clique Ciências pela oportunidade de divulgar o nosso trabalho aos meus orientadores e à Fundação FAPESP do Estado de São Paulo que financia este projeto. at llamada ao Clique Estrela Worth Legenda por Sônia Ruberti